Nós temos aqui grandes treinadores brasileiros, não é a nossa cultura, mas é a escolha do presidente da diretoria, está aberto, mas independente da nacionalidade, o que vale é a competência. A história do Scaloni, ela serve de inspiração para todo mundo. O cara saiu de auxiliar técnico do Sevilla, depois foi para a seleção como auxiliar técnico e se transformou em campeão do mundo. Mas cada um tem a sua história, eu estou construindo a minha história.